Oi pessoal, aqui é o Juliano, queria falar agora sobre o preço das ferramentas de tradução. O que a gente escuta muito falar é que elas são caras, custando centenas e centenas de dólares e se tornam inacessíveis tanto para tradutores já estabelecidos quanto para, principalmente, tradutores que estão começando a carreira agora, que ainda não tem clientes e fica difícil de comprar essas ferramentas para poder trabalhar. As ferramentas de tradução são necessárias, sem dúvida. Você que vai trabalhar com tradução, que vai viver de tradução, vai ter que trabalhar com essas ferramentas de uma forma ou de outra. Isso não tem como escapar. Eu, por exemplo, trabalho com várias ferramentas. Vou citar aqui algumas. O Traduz, Wordfast, Idiom, Passolo, XTM, MemoQ, Transit e também algumas outras ferramentas proprietárias dos clientes que eles mesmos desenvolvem. Cada cliente adota alguma dessas ferramentas. É por isso que a gente tem que se submeter a várias ferramentas. Eu vou mostrar para vocês agora que essas ferramentas não são caras, muito pelo contrário. Elas podem ser bastante acessíveis. E eu vou citar o exemplo de três delas. Traduz e Wordfast, que foram as duas ferramentas que eu mais usei. E também vou mencionar o MemoQ, que é uma ferramenta muito famosa que muitas pessoas falam sobre ela. Então, vamos ver agora quanto elas custam. Então, pessoal, vamos entrar aqui na página da empresa SDL, que é quem desenvolve o Traduz. SDL.com Eu estou aqui. Vou entrar aqui no carrinho de compras para comprar uma versão do Traduz. Estudos. Entrei aqui na loja da SDL. Vamos descer. Aqui tem algumas versões do Traduz Estúdio para empresas. Vocês podem ver que custa 1.895 euros. Uma ferramenta para empresas. Mas não é o nosso caso. Nós somos pessoas. Então, vamos descer um pouco mais. Aqui tem Traduz Estúdio para tradutores individuais. Essa primeira versão aqui está dizendo Tudo o que um tradutor precisa para traduzir, revisar, usar terminologia e tradução de máquina em uma ferramenta simples de usar. E está dizendo aqui o preço, 495 euros. Tem mais outra versão aqui para tradutores com dois computadores. E outra versão aqui do Estúdio 2017, que ainda vai ser lançada. Então, por enquanto, vamos ficar aqui com essa versão mais barata, né? 495 euros. Hoje é o dia 16 de 8 de 2016, quando eu fiz essa gravação. E o euro está custando 3,59. Certo? Então, quanto é que fica esse valor em reais? 495 euros vezes 3,59. Estou usando aqui a calculadora. Dá 1.777 reais. Eu vou colocar isso aqui num arquivo que eu preparei, onde eu vou comparar as ferramentas e os preços delas. Então, o traduz custa 1.777 reais. Certo? Agora vamos verificar o preço do WordFest. Vou entrar aqui na página do wordfest.com. Aqui no menu, eu posso selecionar Comprar WordFest. Tem aqui algumas versões. Estúdio, Classic, Pro, Anywhere e Server. Eu, até hoje, só usei a versão Pro do WordFest. Eu nunca usei essa Anywhere. Aqui está dizendo que ela é gratuita. Eu não sei realmente como ela funciona. Mas parece que é baseado na nuvem, né? Tem um simbolozinho de nuvem aqui. Mas eu vou me basear aqui no preço da ferramenta que eu comprei. Custa 400 euros. Vou clicar aqui em Comprar. Então, o WordFest está custando aqui 400 euros. Quanto é que isso dá em reais? 400 vezes 3,59, 1436 reais. Certo? É o preço do WordFest. Agora vamos visitar a página do MemoQ. MemoQ.com. É a página inicial. Eu vou baixar aqui até chegar em Versões e Preços. Aqui está mostrando algumas versões do MemoQ. Tem a versão Translator Pro, Manager, Cloud Server. E tem uma versão aqui, Translator Free. Essa aqui, no caso, é uma versão de teste que dura apenas 45 dias. Não é o que queremos, porque queremos uma versão que dure meses. Nós não somos gerentes de projeto. E nós somos o que? Tradutores. Então, eu vou botar aqui na versão Tradutor Pro. Eu vou ver quanto ela custa. Então, é uma ferramenta criada por tradutores. Para tradutores, custa 620 euros. Vamos colocar esse valor aqui. 620 vezes R$3,59. Em reais dá R$2.225. Vou colocar aqui. R$2.225. Esses são os preços que a gente pesquisou. Do Tradut, do WordFest e do MemoQ. Eu digo para vocês que essas ferramentas não são caras. Bem, essa minha afirmação, ela pode estar entre a alucinação e a loucura. Alguns de vocês podem pensar. Mas eu vou provar agora que não está, que eu não estou louco. Que elas são baratas. Uma vez, conversando com um amigo tradutor, ele me deu uma dica de que tem uma empresa brasileira chamada Reality Solutions. Na verdade, realitysoluções.com.br que vende o SDL Traduz Studio 2015 por um preço menor. Então, é uma informação importante. Aqui, o SDL Traduz Studio 2015 Freelance está custando R$1.085. Então, vamos substituir o preço, não é? R$1.085. O preço antigo eu vou riscar. Vocês ainda estão achando esse preço um pouco caro, né? R$1.085. Então, é o seguinte. Vamos esquecer essa empresa e vamos voltar para a página do Traduz. Se a gente descer um pouco mais aqui, ele vai mostrar mais produtos. Tem uma versão do Traduz chamada Traduz Studio Starter. E aqui está dizendo que é uma versão básica e reduzida da edição Freelance para um tradutor ocasional que pode ser comprada mediante uma assinatura anual e custa apenas R$0.095. Vocês estão vendo? R$0.095. Quanto é que isso dá? R$0.095 vezes R$3,59. R$355. Eu vou anotar aqui. R$355. E eu digo para vocês que essa versão Starter é a versão que eu tenho usado nos últimos três anos e pouco como um tradutor profissional. Então, essa versão Studio Starter ela é básica, ela é reduzida porém, ela supri todas as minhas necessidades. Eu estou com o meu Traduz aqui aberto como vocês podem ver alguns projetos que eu trabalhei nos últimos dias. Se eu colocar aqui no ajuda sobre o Traduz Studio vocês podem ver que a minha versão é o SDL Traduz Studio 2015 Starter. Certo? E eu comprei ela neste ano usando o Paypal que é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo. Paypal é uma moeda eletrônica que as empresas nos pagam através dela. Vocês podem ver aqui que na minha página do Paypal eu comprei o SDL Traduz Studio 2015 Starter por US$ 129 que é aproximadamente R$ 355 Chega um pouco mais perto de R$ 400 Vou botar aqui R$ 400 então R$ 400 por ano é o valor dessa licença. Certo? Agora vamos ver o WordFest. Será que dá para reduzir esse valor? Eu vou entrar aqui na página do WordFest Se vocês prestarem atenção tem aqui um quadradinho que diz Eu me qualifico para o preço com desconto Este desconto de 50% é limitado a tradutores freelancer ou indivíduos comprando uma única licença do WordFest Pro Classic Studio e vivendo e trabalhando num país que tem uma economia em desenvolvimento que no caso se aplica ao Brasil Então se eu apertar nesse botão eu já tenho 50% de desconto e aqui cai para 200 euros 200 euros são quantos reais? 200 vezes 3, 59 718 Então vou botar aqui 718 reais é o valor do WordFest Só que pessoal tem mais um detalhe que vocês não viram Se eu colocar aqui no comprar o WordFest aqui é o contrato de licença de usuário final tem uma cláusula que diz o seguinte o período da licença O período da licença deve começar no momento da compra do software e deve continuar por 3 anos Então essa licença pessoal ela é por 3 anos Então eu vou dividir aqui 718 por 3 vai dar 239 Então isso aqui dá 239 reais por ano Vocês estão vendo que os preços aqui se a gente observar tudo não estão tão altos Agora vamos ver o MemoQ que foi o mais caro de todos O MemoQ eu posso falar para vocês que eu já recebi várias propostas de vários clientes meus me oferecendo o MemoQ gratuitamente Isso também pode acontecer Então observem aqui o e-mail que eu recebi de um cliente está aqui Eu recebi esse trabalho aqui da empresa chamada Andover de inglês para português do Brasil um trabalho de tradução Então aqui estão os detalhes É um jogo que eu devo traduzir chamado Hero Flight Ele tem 2.400 palavras E eu vou usar a ferramenta MemoQ Olha só a observação da empresa O login e a licença serão fornecidos gratuitamente E eu garanto para vocês pessoal que não foi só essa empresa que me deu licença do MemoQ Outras empresas também já me deram licença do MemoQ Eu nunca paguei por nenhuma licença do MemoQ em todos os projetos que eu precisei dessa ferramenta Então pessoal o MemoQ aqui está custando 0 reais Então vocês podem ver que o Traduz finalmente custou 400 reais por ano WorldFest 239 reais por ano E o MemoQ custou 0 reais por ano Então pessoal esses eram os valores que eu queria mostrar para vocês dessas ferramentas Então pessoal como vocês puderam ver elas não custam tanto quanto o pessoal fala né Essa questão de o cliente oferecer uma licença para você usar a ferramenta é uma coisa muito comum já aconteceu comigo várias vezes em relação ao MemoQ com mais de 5 clientes ou 6 eles me ofereceram a licença O Idiom por exemplo um cliente da Espanha também me deu uma licença perpétua e eu trabalho com ele desde 2010 e uso o Idiom para esse cliente O Traduz e o WorldFest foram as únicas ferramentas que eu tive que comprar todas as outras ou o cliente me deu a licença ou ela era gratuita ou ela era proprietária e o cliente já fornece de graça para os seus tradutores Então pessoal é isso espero que tenham aproveitado as dicas e vou botar aqui os links de todos os sites que eu mostrei que vocês podem visitar e conferir um abraço até a próxima